Em 1974, eu escrevi aqui 1 e 4, assume o presidente Geisel, que anuncia a distensão, a abertura democrática é lenta, segura e gradual. E começa a movimentar-se no sentido de menos autoritarismo, de menos repressão por parte do governo sobre a economia e sobre a vida política. Isso começa em 1974, acaba em 1985, com as eleições diretas. São 11 anos. Do ponto de vista econômico, ele acabou de sofrer um grande revés. A taxa de inflação, que era declinante, passou a ser espetacularmente crescente. Passa de 20 para 40, para 100, para 200. O Geisel fica no governo de 1974 a 1979 e é sucedido pelo Figueiredo, que fica de 1980 a 1985. Os mandatos presidenciais na época tinham cinco anos. Como é que é a reação dessa mudança no rumo da política em termos de indexação? Aqui há grandes eventos. Em 1974 a 1979, o governo Geisel define o Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo o Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo o PND, que coloca como objetivo combater ou reagir à crise do petróleo, substituindo importações, algo que já marcava a indústria brasileira, substituindo a importação de energia por energia produzida domesticamente, e aumentando as exportações. É o que se chamava na época uma fuga para frente. Então, o país se diz uma ilha de prosperidade num mundo em recessão. É aí que aparece a consolidação da SIDEBRAS, novas usinas siderúrgicas, todas elas de uma holding estatal chamada SIDEBRAS, SIDEBRAS se constrói, usiminas, aço norte, grande investimento na CSN e outras usinas de aço. Acho que essas são as mais importantes. Usiminas, a COZIPA, que é sempre um desastre, tem investimentos, melhora um pouco, e todas elas são reunidas na SIDEBRAS. Se define o complexo da Petrobras, que é proprietária, se eu não me engano, da Petrofértil, indústria de fertilizantes, e de petroquímicas. As petroquímicas são um investimento baseado em uma tríplice aliança. O setor público, através da Petrobras, setor privado brasileiro e uma empresa multinacional. Três alianças. Constrói-se, então, o Polo Petroquímico da Bahia, que chamava-se Polo Petroquímico da Bahia, não sei o nome. O Polo Petroquímico do Rio Grande do Sul, o Polo Petroquímico de São Paulo. Sempre nessa tríplice aliança. se investe pesadamente em telecomunicações dentro da TELEBRAS, que é proprietária da Telesp, da Telege, da Tele Rio Grande do Sul, e assim por diante. Apesar de ser lendo o jornal, ou como o sistema telefônico melhorou, a TELEBRAS permitia, numa época que ninguém no mundo, somente no Hemisfério Sul conseguia, você falava por telefone fixo, com alguma dificuldade, mas falava do Oiapoque ao Chuí. Na época, DDD era uma novidade, não existia, não era fácil fazer uma ligação de São Paulo para o Rio. Não sei se vocês sabem como é que era. Você ligava 01, tendia uma telefonista e você dizia, olha, aqui é o número 518549, era o telefone da minha casa, eu quero fazer uma ligação para o Rio de Janeiro. Ela dizia, a cobrar, o senhor paga. Eu dizia, eu pago. Então, um minutinho, os circuitos estão ocupados, ligue mais tarde. Ou então, um minutinho, vou completar a ligação. Com quem o senhor quer falar? Fulano de tal. Aí, ela aparecia no telefone e dizia, Dona Maria, tem uma ligação de São Paulo, do seu João, para a senhora. Pode atender? Pode. Aí, completava a ligação. Isso é antes do DDD. Depois, você ligava com o DDD, que era um serviço oferecido pela Embratel, preocupada com satélites presa estatal. Mas, nos anos 80, você falava com o Brasil inteiro por telefone fixo. Não existia o telefone de celular. E a preocupação dos milicos era segurança nacional. Então, a rede era nacional. Estou dizendo isso porque ela não era tão ruim como se diz. E depois, hoje é tão fácil, mas houve uma revolução tecnológica, que é o celular, que não existia na época. O primeiro celular, um tijolo desse tamanho, ele apareceu em 90, 22 anos atrás. Nós estamos aí há 30 anos atrás. Ciderbras, Telebrás, Eletrobras, constrói Itaipu, Petrobras, Infraero, deu esse desastre aí. Várias empresas estatais. Todas tomam empréstimos em dólar, empurradas pelo governo, para fazer um programa de investimento ambicioso. Os dólares são necessários para importar petróleo, e não para construir Itaipu. Mas eles são o instrumento através do qual o país pode importar petróleo. Um projeto que lastreia a importação de petróleo. Lastreia a importação, um empréstimo em dólar que é usado para pagar petróleo. A questão no país de 74 a 79 não era a recessão e inflação. Passa a ser depois do petróleo, o país fica sem gasolina ou fica com gasolina. Uma decisão muito mais difícil do que em outros momentos. Não é se vai haver desemprego ou inflação. Para o país ou não para. Então, esse conjunto de projetos trouxe dólares, nós importávamos petróleo com esses dólares, e a partir de 79, ou mesmo antes de 74, tem racionamento de gasolina. Sábado e domingo o posto não abre, comércio pro-álcool. A questão de balanço de pagamento do país não é uma questão só econômica, ela é física. Se faltar petróleo, como é que o Brasil vai sobreviver? Todos os empréstimos em 1982 se tornam excessivos, a taxa de juros americana é multiplicada por dois, o Brasil não consegue pagar juros, aí tem a crise cambial, a crise da dívida externa. Em 1982, que eu marquei aqui. Então, você tem uma distensão lenta, segura e gradual, no momento de péssimo desempenho econômico. Inflação crescente, risco de desabastecimento de petróleo, e, consequentemente, desabastecimento de tudo. E um programa, no primeiro período aqui, um programa ambitioso de investimentos através de empresas estatais. O que acontece com a indexação? Isso é muito importante para a gente conhecer, saber o fim da história. Eu fiz aí uma breve resenha sobre o que foi o período desenvolvimento da economia brasileira. Nesse período, o impacto da mudança econômica preço de petróleo, né? E política de extensão sobre a indexação. quando a inflação está subindo o tempo, taxa de inflação. Essa aqui é a taxa de inflação. A indexação, eu estou aqui nesse momento T0, eu quero corrigir os meus preços. eu vou tentar corrigir com a inflação mais próxima possível do momento que eu estou. Porque ali é uma inflação, uma correção olhando para trás. Se eu tiver a correção com um ano de defasagem, aqui a inflação é 60%, eu vou corrigir meu salário, meu aluguel por 20%. É uma indexação muito imperfeita. Está claro isso ou não? Então, todos os agentes econômicos, vamos falar assim, tentam reduzir o lag, a defasagem do seu período de indexação para o período mais curto possível. Então, todos os setores tentam conseguir a inflação que na época seria a mais perfeita possível. Se você começa a indexar perfeitamente todo mundo, a inflação chega a infinito. em vez de pegar aquela fórmula que tem a matriz, vamos pegar um índice de preços simples. O índice de preço é a média A1 dos preços P1 mais A2 do P2 mais um fator exógeno, produtos agrícolas. E vamos dizer que P1 se indexa, fica igual a P. Então, P fica A2 P2 mais E 1 menos A1. Eu chamei de A1 o setor indexado. Habitariamente. Conforme A1 limite de P para A1 tendendo a A1, ou seja, conforme aumenta o número de setores indexados, o P tende a infinito. E é isso que passa a ocorrer a partir de 74. A inflação sobe pela inflação de custos que ocorreu com a elevação do preço petróleo, sem dúvida, mas por um processo de aperfeiçoamento do sistema de indexação. A taxa de câmbio que era corrigida mensalmente passa a ser corrigida semanalmente e depois diariamente. As minisvalorizações passam a ser corrigidas, passam a ser feitas muito frequentemente. Não se pode brincar com o câmbio, porque na opção das exportações o exportador tem que estar protegido. o mercado financeiro começa a exigir dos títulos públicos indexações mais curtas. E, finalmente, os trabalhadores que são corrigidos uma vez por ano passam a batalhar por correções semestrais. ou seja, esse A1 aí, que é o índice, o que eu chamei de setor, preços que estão sendo indexados, aqui eu pus perfeitamente, eles são igualzinho a P, esse A1 começa a crescer e a inflação começa a crescer. Essa é a razão pela qual, uma das razões importantes pela qual o preço do petróleo dá um peteleco inicial na taxa de inflação e leva essa taxa de inflação até 2 mil por cento. Todo mundo quer ser indexado corretamente. Começa, o câmbio o governo garante, o título público o mercado financeiro exige, os salários com essa distensão começam a ser pressionados por correções salariais mais frequentes e acaba o período militar com correção semestral, chegando numa grande crise. O sistema de indexação vai para o BDL. Quer dizer, a substituição da moeda nacional pelo índice de preço está chegando numa substituição completa. A inflação só não cresce, só não vira hiperinflação porque esse A1 nunca chega a 1. O gráfico correto da inflação não é linear, seria exponencial assim. então você aqui pede uma correção mais frequente mais frequente e vai levando a taxa de indexação vai ficando cada vez crescendo a taxas crescentes. Ela cresce de 20% para 40% 50%, depois, alguns anos depois já é 100%, ela cresce a taxas cada vez maiores. Um professor da faculdade calculou qual seria a taxa média de crescimento da inflação, ou seja, a inflação da inflação. Dá 2% ao mês no período. Se eu não me engano, mas é assim. a reta taxa de crescimento é constante, aqui não, taxa de crescimento cada vez maior. Por quê? Por causa do aperfeiçoamento do processo de indexação. Todo mundo quer ser corrigido da forma mais perfeita. Fora que eu quero, além da correção, eu quero, às vezes, algum ajuste. Eu quero a inflação passada mais 5%. Porque no ano tal, eu perdi 5% e quero recompor. Você corrigir o discurso, você corrigir o discurso dos sindicatos até hoje. Eu quero a inflação passada mais tanto por cento. Que é ganho de produtividade, uma injustiça do passado, ou a empresa está boa, eu quero, portanto, ser parte dessa melhoria que a empresa ganhar, parte desse aumento de lucro que a empresa teve e assim por diante. A inflação passa a ser explosiva. Então, para terminar a aula, o sistema de indexação criado em 64, impediu que a inflação crescesse mais rápido, mas era inevitável, que ela nunca seria, nunca iria para zero imediatamente. Então, era preciso ter uma proteção contra a inflação. Ela cai lentamente. Quando, em 1974, sobe o primeiro choque do petróleo, joga a inflação para cima e ela começa a crescer a taxas crescentes. Temos a inflação da inflação. A ideia por trás da indexação, a ideia de que a inflação possa ser neutra, é uma ideia difícil de justificar nos anos que nós estamos vivendo, no século XX e século XXI. Não há inflação neutra. A inflação é sempre uma corrida de preços contra preços e se reflete nessa distribuição assimétrica à esquerda das taxas de inflação. Portanto, ainda que ela quebre algum galho, ela é impagável no mercado financeiro. Só o Tesouro consegue pagar a correção monetária cheia durante todo o período. Quando há uma pressão de variação de preço relativo, a indexação passa a ser um estorvo muito maior. Ela consegue essa variação no mundo indexado a variação de preço relativo, que é necessária. O preço do petróleo ficou, de fato, mais caro. Gera uma inflação muito maior do que se não houvesse indexação. No caso do Brasil, o início da distensão lenta, segura e gradual, mais o choque do petróleo, um está ligado ao outro, é o choque do petróleo que joga a inflação para cima e coloca em risco à legitimidade do governo militar, que se baseava no sucesso econômico, gera essa combinação da inflação maior de extensão política crescente, faz com que os trabalhadores de todos os segmentos da população, mas principalmente os trabalhadores, passem a exigir indexação mais perfeita, o que acelera ainda mais a taxa de inflação. Está chegando em 85% a 200% ao ano. Quais foram as conclusões que os economistas brasileiros tiraram sobre essa deterioração da taxa de inflação? Primeiro, não dá conclusões importantes, porque a proposta ortodoxa ou a proposta pouco cuidadosa, vamos controlar a demanda agregada, segurar a demanda agregada para os preços caírem. Mas isso seria um esforço absurdo, porque os preços, uma boa parte deles, estavam sendo fixados em função da inflação anterior. Por mais que se reduzisse a demanda e caísse o preço chuchu da batata, do arroz, do boia fria, o efeito na inflação seria muito pequeno porque tem muitos preços indexados. O professor Simons, insuspeitos sobre o assunto, dizia o seguinte, se nós formos usar o sistema tradicional de combate à inflação, controla a demanda para cair os preços que são livres e os preços livres caindo geram uma diminuição da taxa de inflação, apesar dos preços indexados, só é viável se o preço agrícola ficar negativo. Frase do Simons. Você vai à feira, o cara está te vendendo, olha, leva um tomate mais 10 reais, leva um tomate mais 20 reais, você não desembolsa nada, o que é uma situação impossível. Ou seja, é impossível combater a inflação sem desmanchar a indexação. Essa é a conclusão. Todos estão de acordo. A inflação é apresentada no segundo período como uma inflação inercial. O que quer dizer inflação inercial? Que a inflação em T é função da inflação em T-1. É ela própria que gera a inflação. Isso que o nome sofisticado inercial quer dizer. Esse é pelo menos um tributo importante que os economistas brasileiros, no caso o André, Lara Rezende e o Pécio Arida, fazem a realidade brasileira. Não dá para combater a inflação controlando a demanda agregada. É preciso desmontar o sistema de indexação. E essa proposta é a proposta que vai ser aplicada nos cinco planos de reforma monetária que começam em 1986. O plano Cruzado, o plano Bresser, o plano Verão, o plano Collor e o plano Real. Cinco reformas. cinco tentativas de desmontar o sistema de indexação e combater a inflação. Esse que nós vamos ver na aula que vem. A ideia de inflação inercial, uma boa ideia, só que a nossa inflação não era inercial. Porque se fosse inercial, ela seria assim. seria uma inflação constante. Ela é assim. Na realidade, nós podemos dizer que ela é crescente, a taxa é crescente, por causa da indexação. Mas ela não é inercial. não importa, porque a proposta de desmontagem da inflação inercial é uma proposta interessante. A inflação não é inercial, porque todo mundo quer, ainda não chegou a uma indexação perfeita, todo mundo está querendo se corrigir melhor. Conforme você entra no bloco dos A1, ou seja, dos preços que são corrigidos perfeitamente, a inflação sobe mais. lá no limite você chegaria à hiperinflação. Nunca chegamos, chegamos à superinflação. Nunca houve uma paralisia no comércio. Nunca houve um momento que você fosse ao supermercado e dissesse, eu tenho aqui um trilhão de cruzados e quero comprar um pacote de manteiga e o dono do supermercado disse assim, não vou te vender porque quando eu receber um trilhão não consigo repor desse pacote de manteiga. Isto que aconteceu na Alemanha, também na Argentina, não aconteceu no Brasil. Está sendo acrescente, mas nunca foi hiper, nunca houve essa paralisia nas trocas.